É com a Light Tower da Face E finalmente eu consegui, galera O large Firework Cameraman E digo mais, meu Foi com a ajuda de vocês, os meus inscritos Graças a vocês eu não precisei gastar nenhum Robux Realmente eu consegui totalmente de graça Mas você deve estar se perguntando, né, meu? Como é assim, cara, bicho? De graça? Pera aí que eu vou te explicar Como eu vi que no shopping é apenas 5 caixas de ano novo São 300 Robux Eu tive a brilhante ideia de ir no Trending Plaza Pedir umas doações dessas caixas Ou até mesmo trocar com a galera Caso o pessoal não queira doar Só que eu vi, galera, que tinha vários inscritos no Trending Plaza E a maioria me deu várias caixinhas doadas Meu, ai, que felicidade, fiquei muito feliz com isso Aliás, para aqueles que doaram de coração Sem pedir nada em troca Eu agradeço bastante Um super salve para vocês Depois de longos 40 minutos lá no Trending Plaza Coletando caixinhas de ano novo Eu consegui coletar mais de 50 caixas Então eu fui tentar a sorte Fui abrir todas as caixas para ver se eu conseguia tirar o Last Firework E você não acredita, meu Eu realmente consegui Tive muita sorte Quando eu falo sorte, galera, realmente foi sorte Porque vários youtubers gastaram vários e vários Robux Para tentar tirar esse Last Firework E com a ajuda de vocês eu tirei de forma grátis Não gastei nenhum Robux E nesse vídeo nós vamos montar o Super Exército de Larges Fireworks, meu E vamos descobrir a sua verdadeira força A sua força secreta, meu Será que a gente vai passar sufoco ou não? Realmente nós vamos conseguir completar a nossa missão Isso você vai saber nesse vídeo Mas antes de começar o vídeo Vamos para a rima Olha, pessoal, como eu tô fofinho E deixa o picho like que hoje a rima tá boa, hein, meu Agora só vamos E, aliás, vai deixando também aí o seu comentário da sua rima, hein Vamos lá Sou carrapicho do trap da rima Olha a levada que canta e anima Sou fazendeiro rei da improvisada Deixa um like ou é torta na cara Eu faço rap aqui, tranquilão Eu tô de boa, firework na mão Então, mano, assiste esse vídeo todo Deixa o like pra tu ganhar um bolo Mano, não se esquente Hoje eu tô fortão Minha rima é muito top Sai da frente, valentão Então, se liga e deixa de falar besteira É melhor se inscrever Ou tu leva uma rasteira Se inscreve aí, que eu não quero te dar uma rasteira, não, hein Vamos Antes da gente começar o vídeo Deixa eu mandar logo um salve para os inscritos Que completaram a missão do vídeo passado Vamos lá, então, hein Um salve para o Pichim underline OFC378 Muito obrigado mais uma vez por ter completado a missão do vídeo passado Por último, um super salve para o Guilherme de Alves Rodrigues Muito obrigado a vocês que completaram a missão do vídeo passado E um super salve para vocês Aliás, você que tá assistindo quer também ganhar um super salve no próximo vídeo É só assistir esse vídeo aqui até o final Para tu saber como, hein, meu Agora sim, agora sim Vamos Como prometido no vídeo passado Vamos então para a nossa missão de montar um super exército de large firework E vamos ver como ele funciona, né, meu Ainda não joguei, nem sei como ele funciona Mas vamos logo para esse desafio Eu tô com o large papai noel e o drone Mas eu vou acrescentar o meu green laser Porque ele é muito top E para dar um dano em área Eu vou colocar o DJ Boa, galera Tá montada a nossa tropa Só que o objetivo é montar um exército de large firework Vamos ver se a gente consegue Deixa eu escolher um mapa bem da hora, meu Toilete live a gente já foi várias vezes Ai, cara Eu acho que eu vou lá no paraíso das palmeiras, meu Me refrescar Só vamos Vamos então escolher o heart, né Para fazer esse desafio, meu Depois, dependendo da força dessa unidade Nós podemos tentar no nightmare Mas eu não vou ser maluco não, tá, cara Eu não vou ser maluco não De enfrentar o Michael Jackson sem conhecer a minha tropa Vamos lá, então Deixa eu montar aqui, meu Deixa eu montar logo aqui o meu laser Cara, o laser é muito OP, né, meu Ele é muito bom pra começar a partida Porque ele é baratinho Só é 150, meu Eu gosto muito de você, laser E olha, galera Como o paraíso das palmeiras é bem da hora No começo eu achei que isso aqui era um coqueiro, cara Eu achava que isso aqui era um coqueiro Mas eu fiquei me perguntando Como é que eu sou tão burra assim De achar que isso é um coqueiro Se nem coco tem, meu E como o nome do mapa já diz Isso aqui é uma palmeira, cara Palmeira não nasce coco, meu Deus Vamos deixar aqui no auto-skip Deixa eu colocar logo os papai nois aqui, meu E só vamos, meu Já, já Eu vou colocar logo o drone, gente Eu vou colocar logo o drone Olha o drone, meu Olha essa área que o drone consegue alcançar, meu E consegue curar tropas que estão aqui Aqui e até aqui, meu Esse drone é muito OP Aliás, eu fiz um vídeo dedicado só a esse drone Se valia ou não a pena de comprar, meu Vamos juntar mais um pouquinho de dinheiro Pra, enfim, colocar o large firework Eu vou colocar ele por aqui, tá? Acho que eu vou colocar ele por aqui Pra não arriscar tanto Boa, galera Coloquei o large firework Deixa eu te ver de perto, meu Que roupa é essa, hein, cara? Roupa de ano novo Cheia de fogos e artifícios Essa sua roupa, hein, cameraman? E olha o tamanho dessa bazuca Mini bazuca Sei lá o que é isso, meu Mas eu acho que essa arma aí solta fogos de artifício Ele é muito fofinho Como será que ele fica quando tá no level máximo? Vamos observar isso, né? Deixa eu dar uma olhadinha como ele é 600 de damage 14 de range E 2 de cooldown Ele é um pouquinho lento, tá? Ah, e tem uma explosão raros 8 Olha isso, meu Ele deixa... Nossa, boa Eu vi, hein, drone Você trabalhando Você curou, meu amiguinho Já vamos, meu Nossa, ele dá um tiro Olha isso, meu Olha isso Ele dá um tiro de fogos e artifício Que destrói vários Ao mesmo tempo, cara Você é demais Além de ser muito elegante, tá? Isso eu tenho que confessar Ele é muito elegante Vamos então, galera Colocar mais Papai Noel Pra montar a nossa tropa, né, meu Já vou colocar logo o segundo Já vou logo colocar o segundo Deixa de baboseira Vamos aumentar aqui E eu tô no upskip, galera Eu tô no upskip, então É que a gente tem que ser rápido Pra gente conseguir montar A nossa super tropa Pronto Já aumentei aqui Já dei up no Papai Noel, né Pra gente poder farmar Um pouquinho de dinheiro E o drone aqui, cara Olha como ele tá trabalhando, meu Olha o drone aqui Fazendo todos os consertos E os reparos aqui no Papai Noel Aliás, o Papai Noel Tá tranquilaço aqui Curtindo o sol, o verão Eu acho, galera Que pela força Desse rapaz aqui, meu Essa partida vai acabar muito rápido E dá até pra gente tentar Um Nightmare, hein Com essa tropa que a gente tá usando Dá até pra gente tentar um Nightmare Vamos aumentar a força, meu A força dos meus larges firework A gente tem que colocar Nossa, ele puxou uma outra arma, meu Na minha frente aqui Na minha frente Ele virou um badass Na minha frente Ele ficou pro play, meu Nossa, e já nasceu Uma caixa de Natal Aqui nas costas dele, meu Uma caixinha do Minecraft Top, meu Top demais Gostei Bora, Lazy Tá muito fraquinho, cara Deixa eu aumentar O meu Lazy aqui, gente Porque o Lazy Deixou os personagens lento Olha só Nossa, meu Fogos É muito apelão, cara Por isso que é difícil de pegar Por isso que é difícil De conseguir o large firework Porque ele é muito apelão Olha isso, cara Ele puxou outra pistola De fogos artifício Vou colocar mais Vou colocar mais Coloquei Coloquei Já vou dar upgrade Olha, nessa é a mochilinha Do Minecraft Nossa, cara Isso aqui vai acabar Muito rápido Eu duvido que isso aqui Não dure menos de 10 minutos Olha que coisa feia Isso aqui, cara Olha que coisa feia É um dos Toilets Mais feios que eu acho, tá? E olha que chegou O Michael Jackson Com a cara toda feosa, hein? E nem é o mais feio Vamos só aumentar A força dos fireworks Olha o tento de firework Que eu já coloquei, meu Vários fireworks Vários Vários fireworks Olha isso, cara Olha essa força Nossa, o meu exército Tá montado, cara Pode vir pra cima Olha esse vácuo Nossa, ele tá suportando Até um pouco, hein? Nossa Nossa, foi de F Vamos então Vamos, deixa eu ver aqui Vou colocar Nossa, meu Olha só como ele fica Ele já ganhou coletes Ganhou a mochilinha do Minecraft Já tinha Mas agora ele tá com colete, meu Level 4 Ele ganhou um colete Então vamos tentar deixar Todo mundo no level 4 Só vamos, galera Eu tô colocando Só dois Papai Noéis Porque pra não gastar Muito dinheiro E ganhar, sei lá Chegar a montar Minha tropa mais rápido Meu exército Já vou colocar outro Lashby Aqui Eu consigo Consigo, meu Consigo, cara Consigo já Eu vou colocar vários Já vou colocar vários Vou colocar vários Porque como eu prometi Eu quero montar o meu exército Vou ver aqui Deixa eu ver esse daqui Não dá pra colocar aqui, ó Vou ter que colocar atrás Boa, aqui O meu exército tá montado, cara Olha isso, meu Olha o meu exército, meu Opa, dá pra colocar aqui, meu Tô colocando logo vários Tô fazendo Nossa, eu nem sei se eu tô fazendo algo de errado Mas já tô colocando vários Deixa eu dar logo upgrade Nesses que já estão aqui Boa, não posso deixar todo mundo fraquinho, né Já vou logo Deixando eles mais fortes Olha isso, meu Vai, Lazy, cara Peraí, o Lazy também ajuda, né, meu Vai, galera Destrói isso Destrói Olha isso, meu Será que eu fiz alguma coisa errada, galera? Tomara que não Toma Mas claro que não fiz nada de errado Meu Olha essa destruição em massa Essa destruição em massa, galera Vou montar Deixa eu... Cadê o drone aqui? Deixa eu colocar ele mais... Pronto, galera Dei um upgrade aqui no drone Porque aí ele cura os meus Larges Fireworks mais rápido, tá? Boa Já vou logo deixando eles mais fortes Olha isso Meu Cara, eu tô muito feliz Eu tô feliz porque eu consegui essa unidade Achei que ia ser mais difícil E tô feliz que finalmente Eu tô conseguindo montar o exército do Fireworks Eu não posso mais colocar, tá? Eu não posso mais colocar, tá? Mas agora eu vou deixar eles no level máximo De um por um Eu vou deixar no level máximo Pra que a gente realmente consiga montar um super exército E olha isso, cara Parece vários Power Rangers Meu Deus Muito legal, hein? Eu coloquei esse green aqui Mas nem precisa mais, eu acho Já tirei, já Vou colocar um large bank aqui Tirei o green porque Nessa altura do campeonato Ele não serve mais de nada, meu Olha Vamos deixar os Papai Noel's mais upgradeados Pra gente conseguir ganhar mais dinheiro, hein, galera? Mas olha essa destruição, meu Vamos ver se esse mutante 2.0 Se ele consegue falecer Vamos ver Opa Vocês viram ali? Tavam tentando passar, hein? Peraí, peraí A gente tem que montar um aqui, cara A gente tem que deixar eles mais fortes Pera Eita, tá passando, galera Tá passando Será que vai conseguir passar? Eu tô colocando Eu tô tentando dar upgrade o mais rápido possível Eu tô com medo, cara Ai, que medo que nada Já tão indo de F Tentando dar upgrade Mas eles tão dormindo na hora Que eu vou dar upgrade, cara Que risco, hein? Que perigo Mas já foram todos de F, cara Nossa Se não for com emoção Não vale a pena, hein? Se não for emocionante Não vale a pena Olha Nossa, galera Peraí Que isso aqui, parceiro, meu Destrói isso, cara Destrói Boa Vai, vai, galera Esses airplanes São chatos mesmo, tá? Vai, vai Destrói Que eu quero dar upgrade Boa Boa, galera Será que a gente vai conseguir? Tô tentando dar o máximo de upgrade Porque como tem vários large firework aqui Eu tenho que ter muita concentração Olha esse, galera No level 4 Deixa eu ver o que foi que ele adquiriu Adquiriu nada Quer dizer Ganhou esse Ganhou esse negócio aqui É isso? Peraí, deixa eu ver É isso, meu Olha Level 6 Olha como ele é no level máximo A pistola mudou Agora solta 4 4 fogos de artifício E olha Esse aqui atrás A mochila dele fica maior Fica tipo um foguete Uma mochila jato, cara Olha isso, meu E nós já estamos na wave de número 30, tá? Só pra avisar vocês Já estamos na wave de número 30 Então Será que teve graça? Será que teve graça, meu? Deixa eu ver aqui outros, tá? Eu preciso dar upgrade Deixa eu ver Olha esse airplane Como é chato Olha esse airplane É chatíssimo, meu Deixa eu aumentar esse aqui Olha Esse daqui é que tá no level máximo Cadê ele? Esse daqui, ó Level 6 Ele solta uns fogos aqui Da mochila, cara Agora que eu percebi Que ele solta uns fogos Da mochila jato Que isso, cara Que tecnologia, hein? Vai, vamos Nossa, olha esse meu exército, cara E essa wave Que se eu não me engano Ela termina na de número 40 Não, acho que é 50 É isso Ela termina na de número 50 E eu acho que vai ser muito de boa, tá? Já coloquei dois no level máximo Olha isso, cara Como eles ficam fofos, né? Os sons no level máximo Olha isso, meu Muito Não dá pra entender nada, cara Como meu exército Tá muito forte Nossa Vai, vai Drone O drone O drone tá atuando muito bem, hein? Olha ele aqui, ó Indo curar a galera Muito bom, galera Muito bom mesmo Eita, lá vem, hein? Vai começar a ficar difícil, hein? Vamos ter cuidado Vamos ter cuidado Pera, deixa eu dar upgrade Que tem uns aqui, meu Que tão muito fraquinhos ainda Pera, não deixa passar não, galera Não deixa passar Boa Eu tô procurando alguns Que tá faltando Ó, esse aqui é 1.100 Eu tenho que dar upgrade Tem alguns aqui que eu tenho que dar upgrade Que eu deixei passar batido Porque é muito, cara Tem vários aqui Olha esse aqui Olha o tento Olha isso Esse exército São vários Olha, eu tô na guerra aqui Eu tô na guerra, meu Deus Tô aqui no... Nos tiros cruzados Pera, olha isso, meu Olha essa destruição Deixa eu ver esses de 3.000 Que tem que dar upgrade Bem aqui no meio Pera, eu acho que vou conseguir agora Boa Olha, galera O meu jogo tá ficando lento, hein? O meu jogo não... Nem meu jogo tá aguentando esse exército Pera, tá querendo passar, galera Não deixa, por favor Não deixa Boa Já dei upgrade Ó, tem 3 no level máximo Olha como é que eles ficam no level máximo Olha isso Eu queria mostrar só um Deixa eu ver esse aqui, ó Olha esse daqui no level máximo, galera Olha esse daqui no level máximo, meu Olha isso, cara Como é fofo, Nelson Olha Muito da hora, gente Olha isso Muito da hora, cara Gostei Vamos, olha Eu tô perdendo tempo aqui, galera Olhando pra trás Vamos deixar eles no level máximo Aliás, deixa eu aumentar um pouco Que... Ó, esses airplanes que colocam medo É esses airplanes que me colocam medo, cara Se eles passarem, já era Acho que não vai passar, não, hein? Acho que não vai passar, não, hein? Não passe, por favor Boa Galera Eu tô ficando com um pouco de medo Tá passando alguns, hein? Ó, esse airplane Eu acho que o airplane vai passar Ah, o airplane passou, galera Meu Deus Pera aí, galera Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Deixa eu tirar o auto-skip Vai, vai, vai Segura isso Segura isso Nossa, não dá pra segurar isso não, meu Ai, galera Eu achei que dava pra segurar Pera aí Pera aí Pera aí, galera Eu vou colocar aqui um laser Pera aí Eu vou tirar esse daqui Vou colocar aqui um laser pra segurar Será que dá? Boa, deu E vou colocar um DJ Calma Eu vou colocar mais um laser aqui pra segurar, galera A nossa tropa não tá suportando Não tá suportando Pera aí, meu Pera aí, galera Pera aí A gente tá A gente tá falecendo A nossa equipe A nossa guerra tá quase acabando Pera, meu Eu vou vender Pera aí Calma Vou deixar eles ali Vou tentar segurar esses daqui Calma Meu Deus Eu tenho que tirar um daqui Pera Vou tirar esse Pera aí Deixa eu tirar esse Tá, tá Calma Calma, galera Nada tá perdido Deixa eu primeiro corrigir esse pequeno erro aqui que teve Que a gente teve, tá Não é comum Tá bom, galera Desculpa a programação de hoje Calma Calma que a gente tá corrigindo, hein Destruindo aqui um rocket Tipo que os rockets são muito chatos, hein Calma Calma Tamo destruindo Pera, pera Calma Calma Eu acho que tá tudo sob controle E agora, gente Vamos torcer Torçam por mim, galera A gente tá na wave de número 40 E essa wave aqui eu acho que vai ter o número 50 Vai, por favor Green Laser Segura isso Boa, galera Já foi o rocket Agora falta só aquele vacúm Depois a gente vem de volta pro nosso exército Aí, gente O que foi que eu errei, hein? Eu acho que eu dei o autoskip demais, né Beleza Eu vou tirar aqui esses dois greens Eu vou colocar aqui, tá Eu vou colocar um green aqui Depois eu monto um exército Boa Eu vou colocar esses dois greens aqui Pelo menos pra segurar os rockets Eu vou colocar eles aqui pra atacar Pera aí Calma Boa Eu vou botar esses dois greens aqui Pra ficar atacando só os mais fortes Boa Pronto, galera Coloquei esses daqui Esses dois suportes Vamos dizer assim Apenas pra segurar os mais fortes, tá Porque a gente tá perando nos mais fortes Mas, olha Mesmo assim a gente conseguiu montar um super exército de large firework, tá Só que só eles não deu pra segurar não, hein Só eles não deu pra segurar se legal não, hein Vou dar autoskip Porque eu coloquei dois greens aqui camuflados Eles vão conseguir nos ajudar ali a montar o nosso exército Eles nos ajudam muito, hein Vou deixar aqui o segundo green laser no level máximo E pronto Pronto, galera Ficamos tranquilos Agora é só cuidar nos large firework Pra deixar todos eles no level máximo E aí a nossa tropa está montada Eu não posso mais colocar nada, ó Então, vamos cuidar só desses daqui Olha aqui de longe Que exército E olha, galera Vale muito a pena mesmo Se você tiver a sorte de conseguir tirar Vale muito a pena colocar ele no Nightmare Porque olha isso 5 mil de damage 35 de rage 0.5 de cooldown E 20 de explosão, né Que eles soltam esses fogos de artifício aí, meu Olha isso Boa Pera, calma Tem alguma coisa errada Calma Tem alguma coisa errada aí que eu não tô conseguindo entender Não tem nada de errado, eu acho Bora, os greens têm que segurar, meu Pera, calma E por que que tão passando? Os rockets são chatos, viu Os rockets são chatos, viu Olha isso Passou de novo, meu Passou de novo, cara Pera aí, galera De novo eles passaram Calma aí, gente Calma aí, calma De novo eles passaram Aí não ajuda em nada, né Pera aí Deixa eu vender eles dois de novo aqui Eu vou colocar eles de novo aqui, meu Pronto Coloquei eles aqui Só pra ver, galera Se a gente consegue corrigir de novo essa baboseira Só que agora Não é Tá bem mais difícil do que antes Porque agora são Olha o tanto 4, 5, 6 que passaram 7 com aquele dali, ó Meu Deus Deixa eu vendê-lo alguma aqui, meu Pera, pera Tem alguma aqui no level máximo Tá aqui Peguei Vou montar aqui uma Uma tropa de green laser Pra segurar aqui Tá vindo Pronto Eu acho que dá pra segurar Boa, green laser Foi bom eu ter trazido aqui Os green lasers, galera Pra justamente a gente Corrigir essas baboseiras Que a gente faz Eu nem coloquei o DJ, cara Eu fiquei tão empolgado Que eu nem coloquei o DJ O DJ poderia amenizar muito também Não é isso Mas falta só 4 waves, galera Pera Calma Esse aqui é 3 mil Ai, como esse airplane é chato, meu Olha isso, galera Boa Vai, vai, galera Vai, vai, vai Nossa, cara Vou colocar um DJ aqui, ó Não dá, ó Tem que vender Tá passando, galera O que é isso? O que é isso? Meu, pera aí Eu tô na última wave, cara Passou todo mundo, meu Passou todo mundo, cara O que é isso? Meu exército falhou, cara Na última wave Mas pera aí Vamos tentar corrigir a tempo Vamos tentar corrigir a tempo Deixa eu vender alguma aqui Tá no level... Esses daqui Esses daqui do começo Tentar corrigir, cara Meu Deus Eu coloquei foi um laser Pronto Por que é que eu não consigo Colo... Assim? Galera, deixa eu vender Esses daqui tudinho Que já passou todo mundo mesmo, cara Vou deixar... Vou tirar todos eles aqui, meu Ai, meu Deus Meu exército O meu exército falhou, galera O meu exército falhou Agora eu vou ter que ser Só corrido pelos grins Pera Agora eu vou ter que ser Só corrido pelos grins Por que é que eu não consigo Colocar, meu Ai, ai, ai Meu Deus Segura, 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 galera Vou colocar outro DJ aqui Nossa, segura, segura Boa, boa Tamo segurando, galera Pera aí, deixa eu corrigir aqui Colocando mais fireworks aqui No level máximo Boa Calma Tamo segurando Ai, meu Deus, gente Ai, meu Deus Pera Tô montando meu exército aqui mesmo, cara Pronto, meu Eu acho que vai dar pra vencer, hein Cadê o drone? Vem pra cá, drone Pera Deixa eu vender os papai noéis A gente tem que corrigir essa baboseira Pera Calma Coloquei outro firework aqui O drone O drone tem que vir mais pra perto aqui, cara Ele não tá fazendo nada aqui Boa Pronto, galera Montei um mini exército aqui pra tá corrigir a burrada que eu fiz aqui, meu Alguma coisa eu tinha feito de errado Mas eu acho que vai dar sim pra gente finalizar em esse modo difícil Porém, continue dizendo Os greens estão nos salvando Muito obrigado, greens Aliás, foi uma boa compra Se alguém perguntar se vale a pena comprar os green lasers Sim, vale São muito fortes, meu Olha isso Eles me salvaram Eu me sinto salvo por eles Mas olha o meu exército de large firework Que pena que vocês não conseguiram ser melhores do que o green laser Meu Deus Tchau, boys Faleceu Olha isso, meu Boa, gente Boa Agora falta só esse último aqui E a GG, meu Ai, você tá vindo pro F, né, carinha É bom você tirar esse óculos aí Porque você já era, meu E é isso, né, galera Infelizmente eu não consegui completar o desafio do exército Quer dizer, até completei Só que eles não conseguiram Eles não conseguiram segurar a tropa, né, galera Passaram vários toaletes Então eu tive que Também que eu trouxe o green laser, né Porque eu tive que colocar eles pra me ajudar Mas conseguimos, meu Conseguimos Então esse foi o vídeo de hoje, né, galera Conseguimos em montar o nosso exército Pena que eles, né Falharam ali no level hard Imagina se fosse no Nightmare Então ia acabar muito mais cedo Mas ainda bem que eu levei os green lasers E o DJ que deu pra segurar ali no finalzinho, né Agora, galera Se vocês querem mandar desafios pra eu fazer aqui no Toalete Tower Defense Pode mandar, tá Manda qualquer desafio, meu E vamos para o desafio de hoje Os 10 primeiros inscritos que comentarem 20 vezes Large Fire War Vai ganhar um super salve no próximo vídeo Eu vou repetir Os 10 primeiros inscritos que comentarem 20 vezes Large Fire War Vai ganhar um super salve no próximo vídeo Então, deixa aí um picho like Se inscreve no canal se não for inscrito Ativando o sininho E é como eu sempre digo, né, meu Pisa na barata Pisa Tchau Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau